Para quem não está entendendo nada, eu vou explicar. Lançou um mapa no Rablox que mistura as mecânicas de Sonic e Mario 64. A gameplay é bem divertida e rápida. E agora sim vamos para o vídeo. O menu é bem da hora. E esse é nosso personagem. Já dá para perceber as semelhanças com o Mario 64. E como ninguém quer ver o tutorial, vou acelerar essa parte. E finalmente acabamos. Aqui é a primeira fase. Verão como é da hora. A gameplay. E agora lá vamos nós. Já aviso que minhas habilidades não são das melhores. Principalmente em jogos que precisamos ser rápidos. Pois caso não tenham percebido as fases. Aqui tem tempo. Agora não irei falar muito, apenas fiquem com essa gameplay. Tem que tomar cuidado com o tempo, porque se acabar, já era. E assim concluímos a primeira fase. Os emblemas que ganhamos dão roupas. No mapa, olha que coisinha fofa. Agora vamos para a segunda fase. E cá estamos nós. Vambora nessa. Dessa vez vou jogar. O mais rápido possível. Ou nesse caso, tentar. Até porque não sou o melhor jogador do mundo. Agora é a parte que o vídeo acelera. E agora terminamos a segunda fase. E ganhamos mais uma roupinha. E aqui acabamos. O vídeo. Talzinho galera. O vídeo acabou e tenho algumas coisas. Para falar agora. Primeiro que esse vídeo foi para apresentar o mapa. E segundamente obrigado por terem assistido até aqui. Bora com a minha rua. Bora com a minha rua.